Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas, forte abraço meus garotos, vamos juntos! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Alô Lucas da LX, vamos sacudir, a partir de agora é ao vivo! Da nave diz que quer sorrir Com meu vinho larga e rebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que mais não tem fim Às vezes a cobre cessar Às vezes tarará Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei um áudio e vim lá Patrocínio, embosto, VIP Social, diagnóstico, assessoria e medicina ocupacional Real Peças, Metal Minas, Tata Veículos Jean Klin, estilo sound car Som e acessórios, Imperatriz Maranhão E aí, Taituba, preparados? Dia 10 e 11 de agosto Tá todo mundo convidado! É, Mifé, Croce, o Grota Bolsada da Muvuca Sacundido e balançando Cidade de Itaituba Vem dançando, vem dançando, vem dançando, vem dançando Quero ver Tudo bem, tudo bem Vamos lá! Música E atenção aí, tem Tuba! Alô Brasil, alô Família Automotiva Tá chegando, tá chegando F-250 Monster House Essa é a pressão Vamos lá! Vamos botar pra sacudir A Monster House Tá vindo aí Pressão! Automotiva Logo o mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei O nosso hoje é bem Bota pra sacudir LX! Eu e você Pobro o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E tem Lucas LX! Que não é onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo É dia 10 e 11 de agosto Samba, o povo Sacudir de balançando É de vergrós Do grota, no prato Vale do ovo Olha lá menino! Vamos sacudir legal! Ao vivo! Vamos alcançar de gás com o Jolinha E toda a sua equipe Tá todo mundo convidado, hein? Prepara aí! O bicho vai pegar Vamos voltar pra sacudir Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois estei Eu e você Pondramundo Eu aceito tudo Se eu te amo Alô, Frank Urbano! Forte abraço, meu garotão! Se chegou O top do Brasil Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E a noite a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Patrocínio Empresário Everton Grota Brama Construtora da Almeida Seriedade e competência Em tudo que faz Bip Drones Polverização de pastagem E lavoura Estilo boutique Carlinhos Construções E ferragem Chicão K Veículos Vale do Ouro Agropecuária Patrocínio Patrocínio Rebosto Ripe Social Diagnóstico Diagnóstico Assessoria e Medicina Ocupacional Real Peças Metal Minas Tatá Veículos Jean Clean Estilo Sound Car Sonho Acessórios Imperatriz Maranhão Má'estrâme Má'ar fit poveste a se repete Má'ar fit poveste a se repete Sosflet pereche Má'ar fit poveste a se repete Numa quinta e lima Nunca quebra a lenda e a Nara e te expone a tá Até em casa o armo está Até em casa o armo está Sua herdeza que entra se deixou Mas tu me alegra Vem nozano, vem nozano, vem nozano Bora grota, bora grota E ela tá vindo aí F-250, Monster House A top do Brasil de Itaipuba Para todo o Brasil Tecnologia E muita pressão sonora F-250, Monster House F-250, Monster House Ce mai dança, ce mai canta Și ce nebunie Era bine cu tine A lua, siluza, o de cá Pânca de ziua, me faça Ce timpuri divine Ce ne mai iubia Cuma-n fim de inima De când e vrea lângă ea Nu are gestul de a ta A plântat sau o armo está Asta-i dragostea Soare, limba, dântr-o și de joi M-a dus pe alea ta Tu și eu am fost ca doi eroi M-a dus pe alea ta Tu și eu am fost ca doi eroi M-a dus pe alea ta Vamos pra cima, sim! M-a dus pe alea ta É dia dez e onze Cidade de Itaipuba M-a dus pe alea ta Canta com a gente E escuta a minha voz Tá ligado na parada Tá ligado em Ivercross Vamos lá! E então prepara Itaipuba Tamo chegando Dias dez e onze Tem MC Guigo Tem Joaninha As manobras adicais Mais top de todo o país É claro em Itaipuba E tá todo mundo convidado! M-a dus pe alea ta Tudo bem! M-a dus pe alea ta Be so lonely Making me mad E a logo só fica por conta do top do Brasil M-a dus pe alea ta Alô Frank Urbano M-a dus pe alea ta 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 M-o-a dus pe alea ta M-o-a dus pe gender M-o-a blown! M-a dus pe alea ta M-a dus pe alea ta M-a dus pe alea ta Als Anne could also oned Vem curtir nosso hábito Vai ter o Zuan e aí tá ligado o MC Kiko Vem pra gente, vamos nessa E é o Lucas Alistides É Nivercross do Grota Para que parem do ouro Tchim! Todas as equipes convidadas Automotivas do Estado do Pará, Itaituba Sistema Via Rágan, dia 10 e 11 Tá todo mundo lá! Música Música Ivercross do Grota, dia 10 e 11 de agosto Patrocínio Brama Consultora da Almeida Vip Drones Estilo Boutique Tá todo mundo com a gente aí, ó Alô Carlinhos, construções e ferragens Alô Chicão K Vale do Ouro, agropecuária, posto VIP Real Peças Metal Minas, Tata Veículos Alô Jaclin Bora menino Música Bota Grota, bota Grota, bota Grota, bota Grota É Nivercross Show! Música 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 Bota Grota, bota Grota, bota Grota O que é isso? 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 A ver dentro needa 커, o que é isso? O que é isso? 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 Cerca ils Ivan Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí